Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre acento diacrítico. Vamos a ver aqui com vocês, professora Estefânia. Agora vamos a reflexionar. Aqui, olha só, o tuiteiro, tuitear, tuite, tuiteo. Miren, que se entende por tuite? Tuitear, tuitero o tuiteira. O que vocês entendem por isso? Já ouviram falar esses termos? Que les parece? Vamos a ver, vamos seguir. Aqui, de acordo com o diccionário da Real Academia Española. Vamos ver o que que esse dicionário fala que significa essas palavras. Vamos a ver? Tweet, mensaje digital que se envia através de la rede social Twitter e que no puede rebassar um número limitado de caracteres. Ele está dizendo que é uma mensagem que é enviada pela rede social, pelas redes redes sociais e não pode ter um número maior que 40 características, caracteres, certo? É 40, não, é um número limitado. Já vamos a ver que número que é. Se tuitear, não estás aqui, pero é um verbo que foi criado, né? Tem o tweet, que é a mensagem, tem o tuitear, que é o verbo. Então, a pessoa que transmite essa mensagem. E o tuiteiro e tuiteira, que são os substantivos masculinos, a pessoa que realiza o tuiteiro. Se, han compreendido a hora? Se está em nuestro cotidiano. O que aconteceu? Como ela, como essas palavras estão em nosso cotidiano, o que o dicionário fez? O que a Real Academia Espanhola fez? Adicionou, colocou, agregou no dicionário, porque a língua é isso. A língua, a linguagem, ela está sempre em movimento, não é parado, não é estático. Vamos a seguir. Vamos perguntando para Rae Informa. Aqui, o Twitter. Quando se leva tilde? Está ali. Solo, quando leva tilde? Daí a moça, tem uma outra moça, senhores, quero ser na tatuagem, não estou segura se a um leva tilde ou não. Então, são pessoas que utilizam o Twitter para pesquisar, para investigar questões e dúvidas sobre acentuação. Quero hacer-me un tatuaje, pero no estoy segura se la palabra un lleva tilde o no. A un, a un, hay fuego en tu alma. Gracias. Vamos ver, vamos a seguir. Vamos analisar la lengua. Vejam que importante, gente, usar o Twitter, né, como um modelo de aprendizagem, de tirar dúvidas. Interessante, não? Para diferenciar, por que há essa diferença entre solo com acento, solo sem acento, a un sem acento, a un com acento? Que isso? Que que quer dizer isso? Para diferenciar palavras que se escriben da mesma maneira, pero que têm significados diferentes, usamos o acento diacrítico. Entenderam? Então, quando eu tenho duas palavras que têm o mesmo sentido, é que tem, que elas são iguais, eu preciso usar o acento para diferenciar os sentidos, os significados da palavra. Olha lá. Diferências que sentidos produzem. Solo ou acompanhado? Ou um café? Solo ou acompanhado? Você quer tomar um café? Sozinho ou acompanhado? O que que quer dizer solo? Solo, adverbio equivalente a solamente. Em português, somente, leva acento. Solo sem acento. Adjetivo equivale a solito, sem companhia. Cierto? Aqui, a ler. Vamos a ler. Olá, Mariano. Que haces? Pois estou só pensando. Solo? Pero se eu te veo acompanhado, quero dizer que estou só? Ou é dizer, somente pensando? Ela não está entendendo. Ele está sozinho ou é somente? Como assim? Ele falou que estava sozinho? Oh, diferencias. Que sentidos producen? Aún? Lleva acento quando o podes substituir por todavia? Aún? Não leva acento quando o podes substituir por incluso? Aún não tenho novia. Lleva acento? Todavia? Ainda? Aún te molesta? Não leva tilde? Incluso? Também te molesta. Certo, chicos? Vamos, nesse vídeo nós falamos sobre acentuação de acrítica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.